O Divino vai trazer informação de uma mulher que foi atropelada na GO040, né? Bem próximo a um condomínio, né, Divino? Conta pra gente aí. Olá, Ares, nós falamos aqui da GO040, próximo à entrada do aeroporto Sul, onde aconteceu hoje pela manhã esse acidente grave aí com a Carita Gomes da Silva. Ela desceu naquele ponto de ônibus, que o Sidney Almeida tá mostrando pra vocês, fica logo ali atrás, desceu naquele ponto de ônibus e foi atravessar a rodovia. Neste momento, ela foi atingida em cheio por um veículo. Ficou deitada ali no asfalto, inconsciente, foi socorrida e agora está no Hugo, em estado grave, Aluares. Por que ela foi atravessar a rodovia? Porque ela trabalha em um desses condomínios que ficam localizados aqui à margem da GO040. São três condomínios com sete mil moradores. No momento que ela foi, então, atravessar pra ir pro trabalho, ela acabou sendo acidentada. Nós vamos conversar com os moradores e também com alguns síndicos aqui desses condomínios, porque eles pedem algum tipo de providência. Eles dizem que os veículos passam aqui na GO0 em altíssima velocidade, não tem uma faixa de pedestre, não tem uma passarela, então não tem segurança quem precisa atravessar aqui. O Wesley Pires é síndico do condomínio 2, não é isso? Condomínio 1. Wesley, o acidente hoje de manhã foi grave, vocês estão acompanhando aí o estado de saúde da Cáritas, né? Boa tarde. Boa tarde, sim. A Cáritas trabalha no Porto Dourado 2, né? Fui informado, o acidente foi muito grave, ela está em estado grave na UTI. E a gente vem correndo faz tempo atrás de reivindicações pra melhor sinalização. Aqui nesse ponto aqui não adianta colocar passarela, e sim lombadas elevadas, igual tem no anel viário ali, pra poder reduzir a velocidade. A iluminação aqui é muito precária também, principalmente à noite. Segurança aqui é bastante complicada, então a gente vem pedir os órgãos competentes pra que dê mais atenção pra essa região. Renária também síndica aqui de um dos condomínios. Renária, os acidentes aqui, eles são frequentes? São frequentes, a Cáritas é funcionária do meu condomínio, né? Tô assim, bem consternada com a situação dela. A gente não gostaria de estar aqui hoje pedindo uma visibilidade, pedindo recursos pra que a gente seja visto através de uma tragédia. Eu acho que a gente já poderia ter tido esse respaldo há muito tempo dos órgãos competentes, né? Dos órgãos de fiscalização, e trazer recursos pra gente é muito morador pra não ter uma visibilidade. De precisar acontecer isso pra gente estar aqui hoje pedindo um socorro, né? Pra região. Eu acho que seria isso. Renária, como que foi o acidente? No momento que a Cáritas desceu ali no ponto, ela tava de ônibus, desceu no ponto, foi atravessar a rodovia e foi atingida em cheio por um carro. Exatamente. Ela foi atingida, tinha uma outra colaboradora junto com ela, né? Que também é funcionária do condomínio, fez contato com a gente, informando que ela tava ainda no chão, em estado grave. Eu acredito, inclusive, que houve uma demora, inclusive, no atendimento à Cáritas, né? E ela foi atravessar, desceu do ônibus, foi atravessar e houve essa fatalidade. O Fernando é morador aqui do condomínio, tava contando pra gente que são 7 mil moradores aqui e tava dizendo por que não os ônibus não entram aqui, né? Poderiam fazer aqui um desviozinho aqui pra entrar aqui pra atender os moradores, né, Fernando? Boa tarde, boa tarde, holo Ares. Sim, aqui nós temos uma linha que alimenta os nossos bairros aqui, os nossos condomínios, que é a linha 333. Só que essa linha, ela entra pelo condomínio das Esmeraldas, dá a volta e entra por dentro do Caraíbas, dando uma demora maior, né, aos moradores aqui até a chegada do terminal do Garavelo. As pessoas atravessam a G.O. aqui pra poder pegar a linha 003, por causa que o percurso ele é mais rápido. Só que não é de hoje, né, que esses acidentes vêm acontecendo aqui. Eu cresci aqui nessa região, antes mesmo desses condomínios aqui serem construídos e direto vem acontecendo atropelamentos aqui e esses condomínios aqui são a maioria mães que precisa estar saindo pra poder trabalhar, né? São diaristas, empregadas domésticas, atendentes em lojas, vendedoras, né, que precisam sair cedo pra poder estar buscando pão de cada dia pra casa. E além disso ainda, né, fora o risco que elas correm aqui, porque há poucos meses aqui até o Loares fez uma matéria aqui também, o mato também aqui tava muito alto, né? Infelizmente teve que acontecer essa tragédia hoje. Hoje a Cárita teve traumatismo craniano, se encontra entubada na UTI, dentro do Hugo, pra gente poder ter algum recurso aqui pra que possa amenizar ou até evitar futuramente mais acidentes aqui na G.O. Tá aí, Oloares, o desabafo dos moradores. Obrigado, gente, pela entrevista. E como o Fernando tava dizendo, Oloares, o estado da Cárita é grave, né? O Hugo emitiu hoje uma nota com o boletim de saúde da Cárita Gomes da Silva, ela tá sedada, entubada, em estado grave. Nós entramos em contato com a Goinfra pedindo um posicionamento a respeito dessa solicitação dos moradores. A Goinfra disse que vai enviar ao local uma equipe pra estudos técnicos de segurança viária, que poderão indicar a necessidade de sinalização ou instalação de redutores de velocidade no local, atendendo a demanda da população. Tomara que não demore, né? Obrigado, Divino. Só nesse condomínio aí que o Divino tá falando, são 7 mil moradores, sem contar os demais moradores. Esse trecho fica entre o Garavelo e o Terminal Maranata, bem naquela curva, né, pra quem está indo para a Aragoiânia, né, ou voltando de Aragoiânia, vindo pra Goiânia. É muito movimentado, os veículos passam em alta velocidade e o problema aí é muito grande. Obrigado, Divino. A gente continua cobrando e a gente aguarda também providências por parte da Goinfra.